Eu Preciso de Te Ver Para Te Mostrar As Sombras Do Quarto Da Solidão Para Te Mostrar As Sombras Do Quarto Da Solidão Eu Preciso De Te Ver Para Fugir Deste Frio Eu Preciso De Te Ver Para Fugir Deste Frio Que Voa Dentro De Mi Com As Gaivotas No Rio Que Voa Dentro De Mi Com As Gaivotas No Rio Eu Preciso De Te Ver Para Afastar Esta Saudade Eu Preciso De Te Ver Para Afastar Esta Saudade Que Já Começa A Vestir O Tempo Da Minha Idade Que Já Começa A Vestir O Tempo Da Minha Idade Como Ganhei A Coragem Darei A Bobera Esfuma Como Ganhei A Coragem Darei A Bobera Esfuma Eu Preciso De Te Ver Mais Uma Vez Só Mais Uma Eu Preciso De Te Ver Mais Uma Vez Só Mais Uma Mais Uma Vez Já Começa A Vez Obrigado.